Like, subscribe, nobre, se embora, mano Moleque, moleque Além das musiquinhas que tão saindo Olha só o que chegou, mano Mano, tomara que o meu eu da edição do passado Do futuro O cara que tá editando aí, mano, você mesmo, seu corno Se lembre de colocar a fotinha do que chegou, mano Olha, olha essas maravilhas, mano Meu Deus do céu, mano Estou muito felizinho Perdi meu rim, perdi meu rim Mas tudo valeu a pena por isso aqui Olha que maravilha, mano, que lindo, mano Eu espero muito que eu tenha apontado pra direção certa Porque senão Confia que deu tudo certo, mas enfim, mano Bora lá, mano, eu só queria expressar a minha felicidade Com essa paradinha aqui, mano Muito bonito, muito bonito Tudo em capa dura, lindo, mano Mano, eu não aguento mais, mano Eu só quero ver o Gabriel cantando Meu Deus do céu, velho E se você estivesse perguntando, mano, porque se pá Eu vou soltar esse vídeo antes da do tipo, da do LOL E da De umas outras músicas, se eu não me engano lançou Akuma no Mi Tem umas músicas aí que não saiu dos 7 minutos ainda Mas eu vou trazer, mano Eu vou trazer É só que Foda-se a ordem, bota fé, mano Bota fé Então é isso aí Se essa daqui sair primeiro que um monte de outra As outras vão sair, mano Confia Mas eu tô tão confiante que essa daqui é do Gabriel Porque ele costuma representar vilão Tá ligado? E eu tô Mano, eu já vi as outras músicas Tá gravado Tá ligado? Só falta eu postar Bota fé Daí tem um cara também que Tem uns caras me pedindo música Que eu já gravei E vai demorar um pouco pra sair Porque eu tenho que priorizar os 7 minutos Porque, né, mano Que vivos inscritos Tô brincando Mas agora é sério, velho Eu só quero ouvir a porra do Gabriel cantando Mas eu não aguento mais, velho Foi 4 músicas seguidas Tá ligado? Cantou o Lucas Cantou o... O outro lá do Tio Porque eu não lembro se é o Pedro Ou se é o Pablo Tá ligado? Eu sempre me confundo Os dois pra mim são irmãos gêmeos Daí depois cantou o Rodrigozinho E aí depois cantou o Lucas de novo Aí eu falei, mano Foda-se Tiraram o Gabriel do drop Ele não vai cantar, mano Foda-se ele, tá ligado? Se esse aqui não for, mano Ele sumiu, mano Ele não vai aparecer, não Eu só quero ver uma música do Gabriel Porque o cara é o cara que mais gosta dos 7 minutos, mano Por favor, velho Seja o Gabriel Não seria doideira se a gente fizesse o mangá? Ixi, a gente fez É o Game Over Squad Link na descrição Bora, porra Essa vai ser boa Essa vai ser boa Não que as outras não foram, né? Tem legenda, velho? Óbvio que não 7 minutos é inimigo da legenda, mano Herói foda É isso, velho? É isso, velho? Moleque Moleque, o cara tá criando um ambientezinho, mano Que delícia Sou eu? Vou, vou, vou F*** Mano, na moral, até agora essa é a melhor música do Drone Mano, na moral, só desse bagulho Foda essa música ter um bagulho de poder repetir infinitas vezes, tipo, as outras músicas do 7 foram muito bem feitas, tá ligado? Dá pra perceber que os caras evoluiu, dá pra perceber que ficou melhor Só que mano, eu juro pra vocês, todas, todas, a do Luffy, a do LOL, a do Chopper, eu acho que a do Zopa eu não vi ainda Todas, eu só ouvi uma vez e não me deu vontade de ouvir mais nenhuma Essa daqui é uma daquelas que eu vou botar em loop Pra mim, a melhor do drop até agora só por causa disso Música maneira do Luffy ficou legal, mano Ficou muito massa Só que eu não tenho vontade de ouvir de novo não, mano Essa daqui, irmão, é daquela que eu ouvi várias vezes Delícia, mano, delícia Esse é o tipo de música que me apetece, mano Música 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 Ah, que boizinho, Gabriel. Caralho. Esse jocantilho é bom. Esse jocantilho é bom. Cara, outra peculiaridade boa da música, o refrão é a coisa mais fácil do mundo de decorar. Ouvindo uma vez já sei a letra inteira do refrão. Não é tipo, sei lá, do MH Rap, tá ligado? A do Chozo, que eu tô, tá ligado, há um mês ouvindo e tô tentando ainda decorar a música. Essa aqui de primeira. Foda-se, filho, já sei a letra toda. Maravilha, mano, maravilha. Nossa senhora. Nossa senhora. Que bagulho bom, mano. Não, não. Ahahahah Na moral, a melhor música do Drop tá mano, viciante, refrãozinho chiclete, facinho de decorar, facinho, facinho mano, uma das melhores músicas do Crocodile, eu só não falo ainda porque eu tenho dúvida do Marquinhos, que a do Marquinhos é pegada mano, é forte, é forte, é forte, mas essa daqui com certeza compete mano, a melhor música do Drop até agora com certeza, tá ligado? Ainda não vi o Zop e nem a, como é que é o nome do selo deles na Nerd Hits? Enfim, aquela lá que eles cantam sem ser música de personagenzinho, tá ligado? Então, eu ainda não vi aquela lá das Akuma no Mi, mas até agora, a melhor indiscutível, que bagulho bom moleque, que bagulho bom, refrãozinho facinho mano, nossa tá na rua, de primeira já tá ligado? Maravilha, e o bom dos 7 minutos é que eu não fico puto com eles, porque tipo, tipo a música do Shida, moleque, tô 3 dias esperando eles podem te falar, Aí o cara não coloca mano, o cara tá torturando a gente, tá ligado? O cara mano, hum, vamos ver quanto tempo esses arrombados aguentam esperar pela minha música, hehehehe, 7 minutos não filho, antes de lançar o pago já tá no Spotify, o cara é rápido no gatilho filho, maravilha, maravilha, meu povo, você gostou? Deixa o like se inscreve, e simbora pra próxima mano, é música que não acaba mais, puta que o pai... E aí